Azulcilla não gostar de Bermelocilla. Bermelocilla não gostar de Azulcilla. Troll, elas vão sair na porrada. Faça alguma coisa. Eu já sei o que fazer. Venham, venham. Comprem seu ingresso para a grande luta de zilas. Cinco reais a entrada. Mulheres pagam quatro e noventa e nove. Não era isso que eu quis dizer.